Para limpar o cache no Google Chrome, clique no menu, depois em mais ferramentas, limpar dados de navegação. Na janela seguinte, escolha eliminar itens desde o começo. Marque a caixinha de cookies e outros dados e também imagens e arquivos armazenados em cache. Para finalizar, clique em limpar dados de navegação, aguarde um instante e pronto. Música